Olha ele abrindo um flush nessa mesa, velho Conhecei que a gente tinha um lance, velho Não, tem lance nenhum, velho Não, fique tranquilo Tem lance nenhum Eu tenho lance com esse cara aqui Ele é que é meu véi da lancha, meu sugar dad É, eu não entendi, sugar dad Antigamente dava dinheiro, hoje em dia tá tirando Não, ele tá dando dinheiro Ele tinha o Wies, mano Olha esse boca de pano Calha a boca, Vitor Calha a boca, não fale durante as jogadas Pelo amor de Deus O cara tinha a porra do Wies De coração Qual que é a possibilidade dele ter isso? Bota isso na ponta da caneta A possibilidade, as porcentagens de número De chance disso acontecer Boca de esgoto Se você raspar a cabeça dele, ele parece um Newton Pelo amor de Deus Que orna Precisa do percinhozinho também Meu Deus, velho Amém Amém